Como os pássaros voam, eu quero ser livre, eu quero fazer uma história Diferente das que eu tive, o que eu fiz e o que eu vou fazer É celebrar a alegria de viver, em cada olhar de uma criança Eu vejo um sonho, esperança, apagados na história, esquecidos na ganância Ilusão, ficção ou fantasia, essa mentira contada, a mesma covardia Mesma sujeira impregnando o dia a dia Situação essa que me deixa a mente aberta aqui, me faz pensar como o mal como é que zera Eu tento ajudar onde posso quem me dera, ver gente sorrindo sem temer qualquer problema Me perdoem, se eu estiver errado, mas o que eu vi até hoje foi Corações de lacerada, abandonados, nesse mundo dominado Mostrem o caminho da luz que eu quero ver, nem escuridão, nem mal devo temer O caminho que eu frilhei, vai além de escrever Eu tenho uma missão, e por ela eu vou vencer Mantendo o foco, nem que tente outra vez Sem imaginar, nem pensar, retroceder É hora de lutar e começar a vencer A rua, trajetória e a vitória é você Desde solta a pipa e brincar de se esconder Mas o tempo passa e aí que você vê Realidade é outra do que contam na TV Meu endereço é rua e é rua, eu trago pra vocês Checkmate, porque agora é nossa vez É nossa vez de mostrar a nossa cara Muita coisa tá errada e ninguém não fala nada Só vejo o corpo vagando, caminhando sem sua alma Eu vou atrás da luz porque eu quero o bem Como os pássaros voam, eu vou ir além Eu vou seguir o caminho que não me faça refém Eu vou atrás do destino que me mostra como alguém Vai subir, vai crescer, se elevar Vai atrás daqueles que te faz andar pra trás Já me cansei dessa merda, Catrime, então se desperta Vai levantando os concreto que tão grudado na terra Mostrem o caminho da luz que eu quero ver Nem escuridão, nem mal devo temer O caminho que eu brilhei vai além de escrever Eu tenho uma missão e por ela eu vou vencer Mantendo o foco, me equitente outra vez Sem imaginar, nem pensar retroceder É hora de lutar e começar a vencer A rua traz vitória e a vitória é você A rua traz vitória e a vitória é você Alguém vai subir, vai crescer, se elevar Vai atrás daqueles que te faz andar pra trás Já me cansei dessa merda, Catrime, então se desperta Vai levantando os concreto que tão grudado na terra Mostrem o caminho da luz que eu quero ver Nem escuridão, nem mal devo temer O caminho que eu brilhei vai além de escrever Eu tenho uma missão e por ela eu vou vencer Mantendo o foco, me equitente outra vez Sem imaginar, nem pensar retroceder É ilusão, ficção ou fantasia Essa mentira contada, mesma covardia Mesma sujeira impregnando dia a dia Situação essa que me deixa a mente aberta Que me faz pensar como mal, como é que zera Eu tento ajudar, onde posso, quem me dera Vê gente sorrindo sem temer qualquer problema Me perdoem se eu estiver errado Mas o que eu vi até hoje foi Corações de lacerada abandonados Nesse mundo dominado Como os pássaros voam Eu quero ser livre Eu quero fazer uma história Diferente das que eu tive O que eu fiz E o que eu vou fazer É celebrar a alegria de viver Em cada olhar de uma criança Eu vejo um sonho, esperança Apagados na história Esquecidos na ganância Mostrem o caminho da luz que eu quero ver Nem escuridão, nem mal devo temer O caminho que eu trilhei Vai além de inscrever Eu tenho uma missão E por ela eu vou vencer Mantendo o foco Me equitente outra vez Sem imaginar, nem pensar retroceder É hora de lutar E começar a vencer A rua, a trajetória E a vitória é você Desde soltar pipa e brincar de se esconder Mas o tempo passa e aí que você vê Realidade é outra do que contam na TV Meu endereço é rua E a rua eu trago pra vocês Checkmate Porque agora é nossa vez É nossa vez De mostrar a nossa cara Muita coisa tá errada E ninguém não fala nada Só vejo o corpo vagando Caminhando sem sua alma Eu vou atrás da luz Porque eu quero o bem Como os pássaros voam Eu vou ir além Eu vou seguir o caminho Que não me faça refém Eu vou atrás do destino Que me mostra como alguém